Augustus, isso porque tem novidade aí no caso, né, daquele policial penal que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, ele foi levado pra casa com tornozeleira eletrônica, né, o Jorge Guaranho, ele teve aí autorização pra ficar e cumprir prisão domiciliar até que surja uma vaga em presídio, em penitenciária pra ele, né, ele é inclusive acusado aí de matar o Marcelo Arruda, que era o tesoureiro do PT na festa de aniversário dele, o Rafael tem os detalhes aí sobre essa situação e Rafa, pra você mais uma vez, conta os detalhes. Rafa, Riva, bom dia pra vocês, bom dia a todos, pois é, os promotores do Ministério Público do Paraná, que acompanham o caso da morte, né, como você disse, do petista Marcelo Arruda, eles solicitaram ontem uma vaga no Complexo Penitenciário Federal para a prisão de Jorge Guaranho, O documento assinado pelos promotores Tiago Lisboa Mendonça e Luiz Marcelo Mafra Bernardes da Silva demonstra insatisfação com a concessão de prisão domiciliar para o policial penal. De acordo com a decisão da justiça, Jorge Guaranho foi encaminhado para casa após receber auto hospitalar na tarde de ontem. Mesmo com o pedido negado pelo Ministério Público do Paraná, o juiz da terceira vara criminal de Foz do Iguaçu autorizou a prisão domiciliar após o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, informar a justiça que não possui estrutura técnica adequada para fornecer os cuidados de saúde que o paciente ainda necessita. No documento, o Ministério Público do Paraná ainda classifica a decisão da prisão domiciliar como lamentável. Os promotores citaram, abre aspas, como absoluto descaso por parte do Estado do Paraná, omissão do poder público e incompetência do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Fecha aspas. Diante dessa negativa em receber Jorge Guaranho, o Ministério Público solicitou com urgência uma vaga no Complexo Penitenciário Federal, alegando que o policial penal preenche condição para preencher a vaga. Ainda como justificativa, os promotores ainda citaram que durante o internamento, rondas de viaturas na área externa do hospital eram constantes, temendo por atos atentatórios à vida de Guaranho. Na decisão da prisão domiciliar, o Ministério Público já havia requisitado uma vaga de custódia no Complexo Penal de outra federação, preferencialmente em São Paulo ou Santa Catarina, por conta da proximidade. Nós tentamos aí contato com os advogados de Jorge Guaranho, mas até o momento não tivemos resposta. Rifa, Rafa. Muito obrigada pelas informações, Rafa. A gente aguarda então os desdobramentos e as novidades a respeito desse caso, que tem gerado bastante comoção. E não é só aqui no Paraná não, né Rifa? É, gerou uma comoção no Brasil inteiro e eu nunca vi uma bronca, eu li o despacho do juiz, tá? Tá. Eu nunca vi uma bronca tão forte quanto essa que o juiz deu. Porque assim, Rafa, a gente culpa muito o juiz aqui, vamos ser bem honestos, a gente fala lá, o juiz não mandou prender, mandou soltar e o juiz pôs no despacho. Era pra ele ficar preso. Eu não consigo deixar ele preso porque o estado do Paraná não tem capacidade de receber um preso que está, nesse momento, convalescido, que precisa se recuperar pra continuar preso. Eu tenho que mandar ele pra casa. Mas isso culhamba o complexo médico penal e o estado do Paraná por não darem essa estrutura. E ele tá certo. O juiz não tá errado, não. Porque nós cobramos aqui tanto a justiça de que faça o código penal funcionar, quando ela faz, ela não tem condição. É porque quem ouve só a manchete pensa assim, ah, foi pra casa, então matou alguém e foi pra casa. Não foi bem assim, não. O juiz queria mantê-lo preso. Queria mantê-lo preso. E não conseguiu. E ele vai ser responsabilizado, as imagens estão aí, mas ele não confessa o crime porque ele disse que não lembra. Ele não é real confesso porque ele disse que não lembrou. Só que vai precisar de fisioterapia, de uma série de coisas. Dentro da cadeia o estado não tem essa condição de dar. Aliás, o que falamos de sistema de encarceramento aqui no estado do Paraná é um absurdo, né? Há quanto tempo a gente vem falando que isso não vem funcionando, criam presídios, criam presídios, mas não conseguem dar uma solução de jeito nenhum. Dessa vez a culpa não é da justiça. Dessa vez é a falta de estrutura. E isso tem que ficar bem claro pra todo mundo. O MP pediu pra ele ser preso, tá? Em outros lugares. O estado que se vire pra dar. Se o juiz concordar com esse despacho hoje, o estado vai ter que se virar pra manter esse homem preso. E é o que o juiz quer. Porque o que o juiz entende, Rafa, essa história já teve algumas complicações. A gente já teve imagem que sumiu e foi editada. A gente já teve quem passou a imagem sendo morto. Certo? Porque o segurança que teria passado a imagem pro Guaranhos, ele foi morto. E agora se confirma que as imagens sumiram. O que o juiz quer preservar é todo o processo. E hoje a principal fonte de preservação do processo foi quem entrou e atirou. É um assassino. É um assassino. Exatamente. Quer preservar por isso. Vai saber o que pode acontecer nesse clima maluco político que a gente vem vivendo. Foi uma motivação política. Não oficial, né? Não oficial. A polícia não entendeu isso de maneira oficial. Aí o MP falou, foi motivo fútil por uma discussão política. A motivação foi, mas isso não existe no Código Penal brasileiro. Então eu preciso manter esse homem vivo. Resguardado pelo Estado. É surreal isso aí.